Fala galera, voltei mais um vídeo aqui ó, segunda parte aqui da próxima ação né Galera, desculpa eu tenho que fazer essas pôles, essas puxas Toda vez que eu tô gravando um vídeo, logo de duelo, parece uma audição véi, parece Heronline Toda vez que eu tô gravando um vídeo de duelo mano, aparece uma mensagem na porcaria da gravadora Aí trava Vambora Vamo brincar, vamo brincar Vamo brincar Dá um abraço Papai que me abraça Dá um abraço Papai que me abraça Tá boa caralho Imenso Deixa as que não vão Ô bosta Não esqueça que ele não fazia, pra mim no bug Eu quis ver, eu quis saber esse bug no bug, no porquê do idiota Caralho Vai tomar um Vou se desviar Vai tomar desviar Vai tomar desviar, rapaz Respeito maluco Vamos ver uma Mano, eu dei essa mulher velho, ela me irrita velho Ó, perdi Eu acho que você vai Hora do show É 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 hora do show Quase Quase se recupera Quase se recupera do idiota Solomão É indestrutível Não tem como vencer dessa porra Vamo lá pra última guerra de hoje né Vamo lá pra última guerra de hoje né Eita Falou Eu escolhi qual que é o meu Metrópolis Vamo ver quem foi aqui na galera Os sortelos da cena né Bata O Batman verra isso Vergato Sou profissional O Batman que Tofizado Onde eu te mostro Ô que ficou aqui Deu que eu amou Prato oi 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 amol Nossa, mano, acerta a p*** Aê Hora do chão Du Vai dar merda Xabal, você tá indignado Sai, sai Errou, babaca Não me ama Não me ama agora, não Nossa, eu que perdi o Tardecuado Para do chão Caralho, achei que a bola ia cair em mim Errou Acertando Pega, 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 pega Pegou Vai perder até um monte de casa Morreu Aê, negado Terminamos aqui, né Duelo mortal parte 2 Duelo mortal 2, galera Segundo episódio da série E a segunda parte do segundo episódio da série, né Que porra, essas mensagens tem que parar e aparecer Então galera, até a próxima Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva aí Até a próxima, falow Tchau 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 Tchau